Agora você vai ficar com mais um grande sucesso que marcou a sua vida na web rádio Atlantis Jonas. E eu não quero ver terminar nosso lindo sonho de subir ao altar Meu bem, pra que tanto ciúminho de mim? Assim nosso amor chegará ao fim E eu não quero ver terminar nosso lindo sonho de subir ao altar Um pouquinho de ciúme até que não faz mal Pois tempera o amor pra não ficar sempre igual Mas cuidado, não se esqueça, ciúme é fatal No amor quando é demais, sempre acaba mal Meu bem, pra que tanto ciúminho de mim? Assim nosso amor chegará ao fim E eu não quero ver terminar Nosso lindo sonho de subir ao altar Um pouquinho de ciúme até que não faz mal Pois tempera o amor pra não ficar sempre igual Mas cuidado, não se esqueça, ciúme é fatal No amor quando é demais, sempre acaba mal Meu bem, pra que tanto ciúminho de mim? Assim nosso amor chegará ao fim E eu não quero ver terminar nosso lindo sonho de subir ao altar 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 Amém.